O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Camacho. Nenhum dos dois times se aventurou muito nesse começo. Uma inversão de jogo, bem ao estilo deles. Trusou. Apareceu bem na hora. Jogou na frente para ver o que dá. Protegeu bem a bola. Kleber. Deixou o marcador da saudade. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha ela lá. Vem Kleber. Tocou bem de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Ele mandou a bola para frente. Tentou o passe. Olha o drible. Olha o cruzamento. Meteu o pico nela, o goleiro. Douglas. Bola enfiada entre a marcação. Está aí o cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Defesaça. Defesaça no goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Um defesa. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. O futebol está muito burocrático. Muito toquinho. Pouca evolução. Luiz Otávio. Jogou a bola lá para frente. Temos mais cinco minutos até o intervalo. Lançou para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Ayrton. Patrick. Ramon. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Os times vão se retirando de Granada ao final do primeiro tempo. Qual é a sua opinião, hein, Mauro Betting? Olha, Milton. Falta só aquele pequeno detalhe do gol, né? O golzinho, o golzão. O golzinho passou a bola direitinho e tal. Eu estou só acertar o pé na hora de finalizar. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Chutou! Por muito pouco, se derem espaço, se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Ele procura o espaço para cruzar. Douglas. Lá vem a bomba! E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Tem um carrinho forte ali. O Ceará tem que ficar com a bola no chão. Paulo Vitor. Cruzou. E ele consegue afastar a pressão. Camacho. Quase 90 minutos de bola rolando. E nada de gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Patrick. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Paulo Vitor. Tentou a metida de bola. Meteu a bola para frente. Patrick. Guilherme. Patrick. Paulo Vitor. Patrick. Guilherme. Kleber. Para fora. Como o time está finalizando pouco. Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Chegou a hora da substituição. Meteu um bico nela. Lá para frente. Camacho. Meteu a bola ali na ponta. Dominou a bola. Pode cruzar. Bola na área. Milton. Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Patrick. Mandou ela para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Kleber. Para fora, mas foi por pouco. Ah, mas pera lá. Que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no campo para tentar fazer medo aí. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Vamos aguardar para ver Milton o que pretende o treinador com tanta mudança. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ramon. Luiz Otávio. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Só o goleiro, o zagueiro.